Amados irmãos, a paz do Senhor, bom dia! Estamos começando mais um dia na presença de Deus. Na presença de Jesus, na presença do Espírito Santo de Deus. Deus da glória, Deus de misericórdia. Obrigado, Pai, pelo dia de hoje. Está começando a corrente da manhã. A corrente de agradecimento por mais um dia na minha e na sua vida. Mais um dia que começa. Vamos agradecer, pedir que Deus nos cubra com força, saúde, paz e muito amor. Entregamos as nossas vidas, assim como as vidas dos nossos familiares, dos nossos filhos, nas mãos de Deus. Deus, cuida de cada um de nós. Livra-nos de todo o mal. Nos mantenha debaixo de tuas asas, em nome de Jesus. Antes de começar a oração, vou fazer a leitura de Provérbios 2. Meu filho, se você aceitar as minhas palavras e guardar no coração os meus mandamentos, se der ouvidos à sabedoria e inclinar o coração para o discernimento, se clamar por entendimento e por discernimento gritar bem alto, se procurar a sabedoria como se procurar a prata e buscá-la como quem busca um tesouro escondido, então você entenderá o que é temer o Senhor e achará o conhecimento de Deus. Pois o Senhor é quem dá a sabedoria, de sua boca procedem o conhecimento e o discernimento. Ele reserva a sensatez para o justo como um escudo, protege quem anda com integridade, pois guarda a vereda do justo e protege o caminho de seus fiéis. Então, você entenderá o que é justo, direito e certo e aprenderá os caminhos do bem. O bom senso o guardará e o discernimento o protejará. A sabedoria o livrará do caminho dos maus e dos homens de palavras perversas, pois a sabedoria entrará em seu coração e o conhecimento será agradável à sua alma. Feche seus olhos e vamos falar com Deus. Pai querido, Pai misericordioso, obrigado Jesus por permitir mais um dia na minha vida. Eu peço para que os irmãos fiquem em oração. Orem junto comigo. Orem, abrem a boca e falem com Deus junto comigo, pois Deus vai ouvir a minha e a sua oração. Ó Deus da glória, Deus de misericórdia, obrigado Senhor por este momento lindo e maravilhoso que é poder estar ao Teu lado junto de Ti. O Senhor tem nos guardado, o Senhor tem nos protegido, o Senhor tem nos deixado debaixo de Tuas asas. Oh meu Deus, quantas pessoas doentes nos hospitais, quantas pessoas doentes nas Suas casas. O Senhor está nos dando saúde, está nos protegendo de bactérias, de vírus, de doenças. Senhor, continue nos dando saúde. Precisamos, Senhor, viver com saúde. Precisamos trabalhar, Pai. Precisamos, Senhor, continuar trabalhando para manter o sustento de nossas casas, de nossas famílias. Ó Senhor, me dê humildade, humildade, tira todo o orgulho da minha vida, Senhor. Como está em Provérbios 2, se você aceitar as minhas palavras e guardar no coração os meus mandamentos, se der ouvidos à sabedoria e inclinar o coração para discernimento, você estará recebendo sabedoria de Deus. Você estará sendo temente ao Senhor, estará recebendo conhecimento da palavra, um grande tesouro que você tem acesso buscando a palavra de Deus. Clame, irmão, clame por entendimento, peça sabedoria, peça discernimento, que Deus faça de você uma pessoa justa, peça para Deus te proteger, te dar integridade. Ó meu Deus, proteja-nos, Senhor, proteja neste caminho, proteja nesta vida, Senhor. Ó meu Deus, me dê sabedoria e que eu seja agradável a Ti, em nome de Jesus. Vou deixar na cruz tudo o que passou, tudo o que ficou para trás. Oh meu Deus, tira toda a dor do meu coração, tira toda a dor da minha vida, cura toda a ferida que foi colocada no meu coração. Cura, Senhor, cicatriza toda a ferida. Eu quero recomeçar, eu quero uma nova chance. Oh meu Deus, me carrega nos Teus braços, Senhor. Estou deixando na cruz tudo o que passou, tudo o que fizeram de mal para mim, estou deixando na cruz, está ficando para trás. Deus que eu sirvo, o Deus que está na minha vida, está me protegendo, está me guardando, em nome de Jesus. Vamos agora dar sete vezes o glórias a Deus. Sete vezes glórias a Deus. Pedindo a proteção de Deus para nossas casas, nossos lares, nossas famílias, nossos filhos, nossas vidas, que Deus possa nos cobrir com o Teu manto e nos proteger e nos blindar no dia de hoje. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o Teu nome. Venha a nós o Teu reino. Seja feita a Tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. e não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos de tudo o mal, pois Teu é o reino, o poder, a honra e a glória, hoje, amanhã, e para todos, sempre diga amém, aleluia, glórias a Deus. Venha fazer parte desta grande família de Deus. Venha orar conosco pela manhã, a tarde e a noite. aperte inscrever-se, depois você aperta o sininho e depois você aperta todas. E o YouTube vai avisar você todos os dias das nossas orações. Venha conosco falar com Deus todos os dias. Quer abençoar este canal? Então vá até a descrição deste vídeo. Senhor Jesus Cristo, Deus Espírito Santo, nos mantenha na torre de vigia, orando e vigiando o tempo todo. Que o muro de fogo permaneça ao nosso redor, nos protegendo de toda a seta do inimigo, de toda a oração contrária, de toda a difamação, calúnia, inveja, tudo aquilo, Senhor, que possa nos prejudicar, nos mantenha no muro de fogo em nome de Jesus. Amados e queridos irmãos, para finalizar esta oração, esta corrente, vamos falar juntos assim, eu e minha casa servimos ao Senhor. E Jesus nos diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai se não por mim. Amados, descanse no Senhor, permaneça no Senhor, coloque tua vida no altar do Senhor. Peça para Deus cuidar da tua vida, da tua saúde, dos teus negócios, do teu trabalho. Peça para Deus cuidar dos teus filhos, da tua família, da tua casa. Lembre-se, a última palavra vem de Deus. Fiquem todos na paz do Senhor.